Fica aí no debate, as últimas eleições, lá no teu canal do YouTube, tu fez um vídeo sensacional. Fiz, nossa. Deu trabalho pra caramba, né? Mas aí tu fez até o Bonner, que fazia a intermediação. É verdade. Como é que é isso? Bem, boa noite. Estamos aqui com um debate presidencial. Vamos, todos os candidatos vão ter tempo de falar, menos o Bolsonaro. Mas vamos distribuir o tempo igualmente. Por favor, Padre Kelman, vamos estabelecer uma regra. O senhor não pode falar a hora que o senhor quer. Vamos respirar. E agora, boa noite. Aí tu fazia o Bonner e fazia a intermediação. Sensacional. Estamos aqui com o candidato Cirola Gomes, que pode também dar uma palavrinha. Já que tivemos aqui Bolsonaro, tivemos aqui o Lula, tivemos aqui o outro candidato, a Dilma. Então vamos agora. Eu gostaria de falar um negócio pra você. Ô, Caba Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Temos que unir o Brasil, que tá faltando educação. Sabe? Tá faltando mais educação no Brasil. Não que nem esses dois filhada puta aí, que estão baixando o nível do debate. Esses dois filhada puta ficam baixando o nível do debate. Nós precisamos de educação. Eu tenho que unir o Brasil, unir Simone com Simaria, Shoyama com Chimbinha, Neymar com Mbappé, né? E o que eu quero é a união. Não que nem esses dois porra aí que estão atrapalhando aí. Tomar no cu. Bom, por favor. Eu gostaria de pedir que o senhor não proferisse palavrão aqui durante o nosso debate. Tá tomando o seu cu também. A Silvia Helena, a minha patroa Silvia Helena, é que fica ali no outro lado, ali na salinha, ali cuidando dos botãozinhos. Ela vai ter que botar uns pi, eu acho. É, vai ter que pôr, hein? Vai ter que botar uns pi, né, Shoyama? Que barra. Mas é sensacional, Shoyama. Meu Deus. E o Kjelman, o padre Kjelman, eu sei não. Então, eu fiz algo que foi engraçado, foi o seguinte. Vou te falar. Eu tinha preparado tudo porque eu assisto, eu já tava assistindo o debate, eu falei, nossa, hoje vai ser uma noite pesada, porque eu tenho que assistir o debate e começar a gravar. E aí, pô, eu tinha que me vestir de William Bonner, de Lula, de Bolsonaro, de Ciro Gomes. E aí eu falei assim, nossa, vai terminar bem tarde. De repente, do nada, apareceu o padre. Aí todo mundo, pô, tá. O comentário geral na internet era o padre Kjelman. É que tinha que fazer tudo. É uma figura, né, cara? Aí eu falei, caraca. Aí eu falei, não, não é possível. E era madrugada, não tinha como eu pegar roupa de lugar nenhum. Eu falei, como é que eu vou fazer? Como é que... Eu falei, não, não vou gravar o padre. Eu falei, mas não, mas ele foi o cara que foi o cara do debate, né? Então eu falei assim, meu, aí eu achei uma capa do zorro, que eu transformei em badina lá. Aí eu peguei a barba do corteiro. A barba do corteiro. Eu falei, mas como é que eu vou produzir uma fantasia que ninguém vai me atender? Aí comecei, falei, pô, o cara tem um óculos. Aí eu peguei o óculos do neto. O óculos do neto. A barba do corteiro. O bigode do ratinho. O... Mano, a peruca de não sei... A touca eu peguei... Ah, eu peguei uma... Eu tinha uma touca que eu comprei pra ir pra Campo de Jordão. Virei ela do avesso, pus um monte de esparadravo. Fiz a touca dele, mano. Aí tinha um negócio de... Tipo, rapper. Como se fosse... Tu mesmo. Tem uma touca que te ajuda? Não, antes da pandemia eu sempre gravava com mó galera. Aí a pandemia fez que eu... Tu tava solito pra fazer isso. Só eu. Eu me pintando, me produzindo o negócio. E fiz o... Aí depois eu mando pro cara que trabalha comigo pra editar. Pra colocar o efeito lá do fundo da Glo... Não, do debate. Tu faz em chroma key depois. Chroma key. Aí eu tenho chroma key em casa. Aí eu já gravei todo o negócio. Mas eu falei, nossa, agora do padre eu vou ter que fazer essa madrugada e encaixar mais um debate. E a voz teve que também fazer... Então, mas eu não me lembro... Eu não me lembro como que ele falava, né? Eu gostaria de saber do candidato. O senhor está faltando com a verdade, senhor Lula. Por que o senhor não fala a verdade? Quem que é o dono da quadrilha? Por que o senhor não fala... Companheiro. Você, companheiro. Você é o padre de festa junina, companheiro. Tome a tua rédea. Você, olhe, que eu vou te escom... Eu vou fazer um desencapetamento aqui. Saia desse corpo. Sai. Sai, caipirinha. Sai, caipir vodka. Saia desse corpo. Companheiro, não vou sair, companheiro. Fazia o padre exorcizando lá. O negócio fez uma coisa louca lá. E o Bonner... Por favor, gente, eu gostaria de calma no debate. Vocês têm que parar. Vamos se comportar, né, gente? Cala a boca, William. Não enche o faco. E aí fiz uma amazona, né, no negócio do debate. E bombou lá nas redes e deu uma trabalheira pra editar. E aí quando eu pus a foto, eu de padre... Imagina assim, porque eu fiquei até sete horas da manhã gravando. Aí, então, tipo, o assunto do dia ia ser o padre Kelmo. Quando eu postei a foto no meu Instagram, o pessoal acordou e eu... Bom dia. De padre Kelmo, nossa. Teve não sei quantas mil curtidas ali. De acordo com o assunto. De acordo com o assunto. É a 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 a. E aí